Isso é uma estratégia que você pode usar. Se você tem um jogador que você quer contratar em final de contrato, deixa ele no banco, cara. Não coloca ele pra jogar, que aí os outros times não vão ter interesse e você acaba fechando com ele. É uma sacanagem que você faz com o jogador, mas às vezes funciona bem. Mas o que é interessante dizer é que vem funcionando o que a gente tem pensado pro time. A estratégia tem funcionado. Tô gostando do desempenho, cara. Não vou dizer que tá ruim, não. O desempenho tá bom. Fala aí, galera. Beleza? Eu sou o Alex e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos dar sequência à nossa série com o FC Cascavel. Episódio, se eu não perdi as contas, episódio 38 já da série. Hoje vamos fazer um jogaço aqui contra o Atlético Paranaense. Jogamos fora de casa, jogo na Arena da Baixada. Depois do desafio bem grande que tivemos contra o Coritiba, que você deve ter visto no último episódio da série, empatamos em casa por 2x2. Num grande jogo, ou 3x3, nem me lembro mais. Deixa eu até ver aqui no calendário. Foi 3x3 que nós empatamos com o Coritiba. E olha esse resultado aqui, cara, que eu queria mostrar pra vocês. Eu me arrependi muito de não ter gravado esse jogo com o Londrina. Foi um jogaço. Um jogaço. Olha as notas dos nossos jogadores. Olha as notas da nossa defesa. Marcel fazendo gol. Lindenberg fazendo gol. Paulo Baia voando. Fazendo gol de novo. Neto fez gol também. Nós dominamos o jogo inteiro. Olha o XG deles aqui. Olha os remates. Só 3 na baliza. Nós fizemos 21 finalizações. Praticamente a metade delas. Mais da metade delas no gol. Olha o nosso XG. Quase chegou em 3. Acertamos quase todos os passes. Então, nosso time jogou muita bola. Queria muito ter mostrado. Queria muito ter mostrado a minha reação. O time jogou demais. O Líbano também voltou a marcar. Tava precisando muito do gol. O Líbano, né? Foi aqui a melhor nota, acho que do nosso time. Deixa eu ver. Na verdade, ele só perdeu pro Lindenberg. Mas ele jogou muita bola. Tava precisando demais que o Líbano voltasse a jogar bem. Principalmente por dois motivos. Primeiro, o Líbano, ele tem proposta. Não tem proposta ainda, mas ele tem alguns interesses, né? O Olimpia aqui tá bem interessado nele. E se vier proposta pra ele, é muito provável que ele queira sair. Porque o Olimpia joga na primeira divisão do Paraguai. E outra coisa que conta é o salário dele. Ele ganha mais da metade do que o segundo que mais ganha no meu time. Então, é muito provável que se vier proposta, e ele já tem 32 anos, né? E ele vai fazer 33 já esse ano. É muito provável que a gente aceite uma proposta pelo Wagner Líbano. O que eu tô fazendo com relação a isso? Vocês lembram que eu mostrei no último vídeo que o Paulo Baia também joga aqui pelo meio. Ele jogando pelo meio, eu podia utilizar ele por aqui. Mesmo assim, eu tava preocupado porque eu preciso de alguém pra compor aqui esse meio de campo, né? Pra eu ter mais reservas. Mas eu só tenho um reserva pro Guilherme Nunes. Pro Gumoura não tenho substituto, até porque o Gumoura joga muita bola. Então, eu ainda tô procurando jogadores pra jogar por aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu consegui encontrar um, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é o Bruno Sabiá. Que por algum motivo aqui puxou o rosto do Lindenberg. Deixa eu ver o Lindenberg aqui como é que ficou. Ah, ficou igual. Cara, muito estranho. Vou ter que ver isso daqui depois. Mas enfim, o Bruno Sabiá, ele é um jogador que tava livre. Eu tava monitorando ele. Ele vem aqui com capacidade atual de 3 estrelas e meia. Olha, ele não é nenhum craque. Mas pra jogar na posição aqui que eu quero, como consultor de jogo avançado, ele vai ajudar muito, cara. Ele vai servir muito bem. Ele tem 27 anos, vai pra 28. Mas olha os atributos dele, cara. São bem equilibrados. Ele é um jogador de muita técnica. Um jogador driblador. Bem determinado. Com boa velocidade. Então, eu acho que é um jogador que vai ajudar muito nós. Então, eu consegui já suprir uma possível carência do Wagner Líbano. E jogando dessa forma, eu consigo até recuar o Wagner Líbano aqui, pra uma eventual necessidade. E posso jogar com o Bruno Sabiá por aqui. O Líbano não faz muito bem essa função, mas ele joga até como lateral direito, né? Então, não tem problema de eu trazer ele pra cá. Poderia utilizar ele por aqui, numa eventual carência aqui do Hugo Moura não poder jogar. Então, eu tô melhorando o meu elenco nesse sentido. Ainda gostaria de ter mais um jogador pra jogar como segundo volante? Ou então, eu vou trazer o Paulo Baia pra jogar aqui, como eu falei. Sobre o Paulo Baia, mais uma questão. O Ferreirinha. Deixa eu ver se eu acho o Ferreirinha aqui. Tá aqui, o Ferreirinha. Ele, o que eu tô fazendo? Isso daqui, inclusive, é uma dica que vocês podem levar. Se vocês forem ver aqui no contrato, o Ferreirinha, o contrato dele com o Grêmio, expira no dia 30 do 6 de 2022. E conosco, dia 1 do 7. Então, seria um dia depois. O Grêmio não tá querendo contar com o Ferreirinha. E o que que acontece nessa situação? Como ele já tá em tempo de assinar pré-contrato, 6 meses anteriores, já vai ter times oferecendo contrato pro Ferreirinha. E aí, o que eu fiz? Vocês devem ter percebido que eu tenho colocado só o Paulo Baia pra jogar. O Ferreirinha raramente entra. E ele, tecnicamente, até falei isso no outro vídeo, ele é melhor. E por que isso? Porque eu quero dar um banco aqui pro Ferreirinha pra tirar ele da vitrine, digamos assim, pra ele não ter muitas propostas. pra ele aceitar a nossa proposta. Você já pensou? Eu consegui contratar o Ferreirinha com 24 anos e esses atributos aqui, de graça? Quanto que ele vai poder valer depois, né? Então, eu vim aqui, eu vou tentar abordar pra assinar. E ele não vai aceitar, olha só. Não está atualmente interessado. Isso daqui é porque ele acha que o nosso time é muito inferior pras ambições dele e tudo mais. E ele tem potencial pra jogar a série A, né? Como eu já falei. O que que eu fiz, então? Eu não tenho colocado ele pra jogar, exatamente por conta disso. E ele tem proposta do Náutico. Aqui ele já tem proposta, ó. E ele está negociando. E até agora tem um clube da Bélgica aqui interessado nele. E eu estou muito preocupado que o próprio Náutico aqui é que leve o Ferreirinha. Como eu não tenho botado ele pra jogar, ele não tem tido muitas propostas. Se ele não aceitar a proposta do Náutico, eu posso ir lá tentar fazer uma proposta pra ele também. Isso é uma estratégia que você pode usar. Se você tem um jogador que você quer contratar em final de contrato, deixa ele no banco, cara. Não coloca ele pra jogar, que aí os outros times não vão ter interesse e você acaba fechando com ele. É uma sacanagem que você faz com o jogador, mas às vezes funciona bem. E uma outra informação muito importante é com relação ao Marcel. Vocês estão vendo que já tem aqui até uma ligação que jogam bem, fazem uma boa parceria, tendo jogado juntos muitas vezes. O Pedro Henrique com o Marcel. Mas nós tivemos um problema, que o Marcel recebeu uma proposta, cara. Deixa eu ver se eu consigo achá-la por aqui. Pior que eu não achei aqui a proposta, não tem mais lá na caixa de correio. Mas foi uma proposta ridícula e a diretoria aceitou de novo. Como é de praxe, eles vão aceitando e vão deixando os melhores jogadores saírem. E o que eu fiz? Não sei se vocês entendem, mas quando o jogador recebe uma proposta de transferência e a diretoria aceita, o que ela está fazendo é permitir com que o time que ofereceu uma proposta negocie com o teu jogador um contrato. É isso que ela está fazendo, ela está deixando que o time ofereça um contrato para o Marcel. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e falei eu mesmo com o Marcel e eu vi que ele aceitou negociar. E eu negociei e ofereci um contrato bem maior do que ele recebia. Ele recebia, se eu não me engano, uns 30 mil, então mais do que dobrei o salário dele. E fiquei aguardando para ver se ele ia aceitar. E ele aceitou, cara. Ele renovou até 30 do 6 de 2025. Ele é o segundo maior salário do nosso elenco, mas eu acho que ele vale esse salário. Ele tem uma personalidade muito boa, ele é muito determinado, ele vem evoluindo. Nos treinos é quase sempre nota maior que 9. Então vale muito a pena a gente manter ele. E ele é o nosso único zagueiro do Cascavel mesmo. O resto são todos por empréstimo. Então eu acho que valeu muito a pena a gente conseguir manter ele. É uma boa notícia aí para o nosso time. E depois do massacre que foi contra o Londrina em casa, e depois do massacre que foi contra o Marechal também em casa, foi 10 a 0. Esse jogo aqui eu acabei nem mostrando, mas, cara, aqui foi todo o time reserva. Os titulares, inclusive, eu nem levei para o banco. Porque eu queria dar descanso mesmo 100%. E olha só o desempenho do nosso time reserva. Esse Rafinha aqui era um jogador que estava por período de experiência. Ele está ainda por período de experiência. Mas eu não sei se eu vou manter, provavelmente não. Trouxe alguns por período de experiência, e eles jogaram muito bem. O Bruno Sabiá jogou bem, o Henrique Santos jogou bem, o Renan jogou demais. Mas fizemos 10 a 0 no Marechal. Mais de 5 aqui o nosso XG. 38 remates. Então, foi contra o time bem inferior, é verdade. Mas foi com todo o time reserva. E eu utilizei esse amistoso para rodar o elenco. E o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Eu achei que teríamos um desafio bem maior contra o Londrina. Conseguimos massacrar eles. Vamos ver se a gente consegue oferecer alguma resistência para o Atlético, que é um timaço, cara. Deixa eu vir aqui para o relatório deles. No relatório da equipe. Pontos fortes e pontos fracos. Se você for ver, eles quase não têm ponto fraco. Eles são um pouquinho mal fisicamente e tudo mais, de questão de velocidade, agilidade, eles não são muito bons. Mas eles são um time muito técnico, né? Um mental muito forte. São um time tecnicamente superior. O Nicão joga muita bola. O Cittadini é muito bom jogador. Lucas Halter é um dos melhores zagueiros do Brasil. Se você joga em times da Série A, cara, o Lucas Halter provavelmente vai estar por um preço não muito alto no começo. Cara, joga muita bola. Evolui demais. Demais, demais. Lucas Halter é um belíssimo jogador. Abner Vinícius, muito bom lateral também. Apenas 21 anos, também evolui muito. Mesma coisa para o Kelvin. O Kelvin eu não conheço tão bem assim quanto o Abner Vinícius e o Lucas Halter, porque eu já joguei um save uma vez com o Atlético Paranaense. Eu ganhei Libertadores dois anos seguidos. Ganhei Brasileirão. Eles têm um timaço, cara. É um time muito bom. É muito difícil a gente conseguir segurar eles se eles forem com o time titular. E o que eu estou pensando de fazer? Se você vier nas instruções sobre o adversário, eles jogam com cinco atacantes. Pelo menos nessa formação aqui. Na verdade, esses aqui são dois meias ofensivos, mas são bem ofensivos. Matheus Anjos joga quase pisando na área. Eu vou dar uma analisada aqui e daí eu falo para vocês o que eu estou pensando de fazer. E o que eu vou fazer aqui é o seguinte, pessoal. Todos os jogadores de ataque deles, com exceção ao Renato Kaiser, o Renato Kaiser não é um jogador tão rápido. Os outros são todos jogadores muito rápidos e que não são tão finalizadores. Eu quero dizer que eles não têm jogadores de área, centroavantes mesmo. E aí o que eu vou fazer, como eles são todos jogadores bons tecnicamente e muito rápidos, eu vou colocar desarme duro para todos eles. Uma coisa importante. Primeira coisa, se eles cliquem aqui no primeiro, Ctrl A, seleciona tudo e muda aqui para ficar para a posição. Para que se vier outro jogador aqui a substituir eles, a instrução aqui se mantenha, tá? Porque eu estou mais pensando na formação deles para montar essas minhas instruções. Então eu coloquei desarme duro para todos eles. Vocês estão vendo que eles vão congestionar o meio campo. O que eu pensei de fazer? O Carlos Eduardo, como ele joga pelo lado direito, eu coloquei para levar para o pé direito. O Renato Kaiser joga pelo lado esquerdo, levar para o pé esquerdo, porque eu não quero que eles consigam encher de gente na minha área. Mesmo assim vai ser um problema, porque esses dois jogadores com certeza vão entrar muito. Eu estou bem preocupado com isso. Mesmo assim, o Kelvin eu coloquei para levar para o pé direito, o Abner Vinicius eu coloquei para levar para o pé esquerdo. A princípio eu tinha pensado de fazer eles trazerem para o meio para que eles não possam levar e cruzar, porque tem muita gente na área. Depois eu verifiquei que eles não são bons finalizadores, não são bons cabeceadores. Então o que eu vou fazer é pedir para eles levarem para o fundo, exatamente para eu não ter tanta gente no meio. Eu vou tentar fazer com que eles abram. Entende que eu estou pedindo para o Carlos Eduardo abrir, o Renato Kaiser abrir, esses jogadores jogarem pelas alas, porque eu não quero que eles consigam tabelar aqui pelo meio de campo. E uma outra coisa que eu vou fazer aqui nas táticas, eu vou vir aqui em sem a posse da bola, e eu vou mexer na minha largura defensiva para que os jogadores deles tenham que abrir. Eu não quero que eles consigam trabalhar muito a bola aqui pelo meio de campo. Mais ou menos é essa aí a minha ideia de jogo, tá? Então eu vou deixar para que eles forcem para jogar pelos flancos. Na verdade agora eu vou deixar assim, porque eu estou mexendo na minha tática principal. Quando chegar lá na hora do jogo, é isso daqui que eu vou fazer. Eu vou fazer com que eles forcem as jogadas para que saiam pelas alas. E aí seriam só essas. Essas aqui são as instruções que eu vou utilizar para ver se a gente consegue alguma coisa aí contra o Atlético Paranaense. E outra coisa importante é com relação ao calendário, né? Se vocês forem ver, o Manaus aqui pela Copa do Brasil é dois dias depois do jogo do Atlético. Então é muito provável que eu vá poupar vários jogadores, porque o Atlético Paranaense não é tão importante assim quanto o Manaus para nós. A Copa do Brasil é muito mais importante do que o Paranaense, principalmente nessa fase de grupos. Eu só preciso ficar entre os quatro do Paranaense para ir para a Copa do Brasil. Então vamos lá para mais um grande desafio no Campeonato Paranaense, fora de casa contra o Atlético. Pessoal, acabei modificando bastante o meu time. Só para mostrar para vocês aqui em 100 a bola. Eu coloquei desarme agressivo e fiz para eles forçarem para as alas. Eu estou bem preocupado com a parte física dos meus jogadores para o jogo da Copa do Brasil. É jogo único, não dá para brincar. O único titular dentre esses aqui que eu coloquei para sair jogando é o Wesley. E por quê? Eu quero ter o Bruno Turco como pivô defensivo, que é o nosso único jogador que joga como meio campo de reserva. E o Wesley, ele joga como volante. Vou manter ele. Coloquei o Léo Moura. Talvez depois eu modifique o time para que o Wesley possa descansar um pouco. Coloque o Henrique Santos no segundo tempo. Dá para pensar nisso. E aí vamos ter algumas estreias pelo time principal, que é o Nathan, que é o Bruno Sabiá, que é o Juan. Todos os três aqui estão com a face do Lindenberg. Eu não sei porquê, cara. Depois eu vou ter que arrumar isso daqui. Mas tivemos algumas estreias. Eles não estão com o ritmo de jogo bom. Alguns aqui estão melhorando, mas ainda não está verdinho. Aqui alguns amarelos. Então está um pouquinho preocupante. O Léo Moura está vindo de lesão. Mas não tem problema, cara. Como eu falei, o Paranaense não é tanto o nosso foco. O principal mesmo é a Copa do Brasil. Vamos lá para o jogo. Aqui na palestra para a equipe, eu vou ser assertivo. Vou dizer que não temos nada a perder. Sabemos que somos bons. Vamos mostrar para todos que somos capazes. Vou ir um por um aqui. Falar que eu tenho fé neles. Nosso time praticamente todo reserva. Mas não tem problema. Eu tenho fé nos meus jogadores. Nosso time de reserva também não é tão ruim, né? Nós temos Ferreirinha no time de reservas. Nós temos o Gabriel Verão no time de reservas. O Renan, um bom zagueiro. E a bola está rolando. Bola rolando para a FC Cascavel. E Atlético Paranaense. Já vinhamos aqui pela esquerda. William Santos para Natan. Ferreirinha. Passe errado do Ferreirinha. Vamos sair jogando lá com o Gabriel Bernard. Para Juan. Tenta a ligação direta. Recolhe o Atlético. Léo Gomes. Matheus Anjos. Para Carlos Eduardo. Léo Gomes para Kelvin. Ele evita a saída. Faz o passe atrás para Léo Gomes. Cittadini. Carlos Eduardo para Jaderson. Bate para o gol. Manda para fora. Eles vêm de novo pela lateral aqui do Wesley. Ferreirinha corta. Ela passou pelo Lucas Halter. Natan. Tem liberdade. Já está dentro da área. Desarmado no primeiro momento. Rola atrás para Bruno Turco. Com o Wesley de frente. Ele bate para o gol. Santos pega. Esqueci de comentar. O Atlético está todo titular. Eles colocaram o mesmo time que nós analisamos lá. Inclusive com o goleiro Santos aqui. Temporada passada eles jogavam com reservas do Campeonato Paranaense. Santos já recolhe por lá. Já manda para frente. Renan tira. Temos contra-ataque agora com o Wesley. Passe na esquerda para o William Santos. Inverte a jogada do Wesley dentro da área para bater na trave. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Cascavel. Gol de Natan. A jogada do Wesley. Como está jogando bem o Wesley nesses primeiros 20 minutos. Recebeu um passe sensacional do William Santos. Finalizou na trave. E o Natan. Empurra para o gol. Ele já tinha feito um gol no Amistoso. Agora faz o gol em jogo oficial. Natan. Cara, que legal a partida que está fazendo o Wesley. Jogando na posição do Hugo Moura. Ele vai aparecendo como o Hugo Moura faz também. Olha o Juan de cabeça. Manda para fora. Agora, esse segundo volante com a função de atacar. Ele pisa muito na área. Eu sempre falo para vocês. Partidaça até agora do Wesley. 44 minutos. Vamos caminhando para o final do primeiro tempo. Conseguimos anular bem as ações de ataque deles. Só porque eu falei agora que a paz de eles fazerem o gol, né? Mas mesmo assim, nosso time vem marcando bem. O ataque deles não conseguiu criar tantas chances. Vem o Abner Vinícius. Agora invade a área. Cruzamento e o gol do Carlos Eduardo. Eu e a minha boca, né, cara? Para o que eu fui falar? A jogada vindo pela esquerda. Eu falei que o Abner Vinícius é muito bom jogador. A gente está tentando forçar para que eles joguem pelas laterais. Essa aqui o Abner Vinícius conseguiu ganhar. Cruzamento para o Carlos Eduardo. E o gol do Atlético Paranaense. Cara, você vê como que é incrível. Eu acabei de falar que eles praticamente não tiveram chance. E realmente as notas dos jogadores deles de frente, agora o Carlos Eduardo porque fez o gol. Mas eles estavam bem ruins, bem abaixo. Eles não tinham criado grandes chances, né? Eles tiveram cinco finalizações. Nós tivemos nove finalizações. Nossas chances foram mais claras. Mas em uma jogada que eles conseguiram a outra passagem, eles fizeram o gol. Mas o que é interessante dizer é que vem funcionando o que a gente tem pensado para o time. A estratégia tem funcionado. Estou gostando do desempenho, cara. Não vou dizer que está ruim, não. O desempenho está bom. É só porque eu falei. Se eu não tivesse falado, não tinha tomado gol. Vamos falar com eles aí. Como temos algumas notas ruins, eu vou apontar o dedo e vou dizer que não estou contente. É no sentido de motivar eles. Mas na verdade, o nosso time não está jogando mal. Então eu não estou tão descontente assim. E o resultado também é sensacional. Se a gente conseguir segurar um a um, para mim está ótimo. Fiz algumas trocas também. A bola já está rolando agora para o segundo tempo. Coloquei o Henrique Santos e tirei o Wesley. O Wesley vinha jogando muita bola, mas eu quero descansar ele, né? Como eu falei, esse jogo aqui não é tão importante quanto o próximo. Olha o cruzamento, o Matheus Anjos de cabeça. Mas manda para fora. E eu inverti também os lados do Ferreirinha com o Gabriel Verón. Nenhum dos dois vem jogando bem. Vou dar mais um tempo aí de jogo para eles. Se eles continuarem mal, vou acabar trocando também no decorrer do jogo aí. Eles têm escanteio. João Pedro. Cruzamento. Juan tira. Cristian recolhe e toca para Matheus. Tenta a finalização. Mas estava impedido. Vou acabar trocando mesmo, pessoal. O Ferreirinha e o Gabriel Verón realmente não estão jogando nada. Eu coloquei o Vinícius e o Tartar. Eu poderia inverter eles dois para jogarem como extremo invertido. Por que eu não vou fazer isso? Eu quero jogar com extremos mesmo para tentar buscar o fundo e tentar cruzar para o Natan. O Natan é um bom finalizador, é um bom cabeceador. Talvez assim a gente consiga ter mais hipóteses de gol do que jogando com extremos invertidos. Eles vêm de novo lá pela lateral direita deles. Kelvin. Passe atrás para Cristian. Matheus Anjos. João Pedro para fora. Nós conseguimos anular bem o ataque deles e temos finalizado algumas vezes. Conseguimos equilibrar o jogo, mas nenhuma chance clara, né? Lembrando que nós estamos com o time reserva, né, cara? Não é fácil jogar contra o Atlético fora de casa e com o time reserva. Tem impedimento por ali. João Pedro. O passe para Lucas Halter tira Bruno Turco. Cara, eu já estou muito feliz com esse placar. Se ficar um a um, está ótimo. Bruno Sabiá jogou muito mal. Muito mal. Com certeza eu vou criticar ele. Muito mal. Praticamente não pegou na bola. Depois que eu tirei o Wesley a propósito, o nosso time não criou mais nada. Mais nada, mais nada, mais nada. Era o melhor jogador do nosso time. Vem o Léo Gomes, bate para o gol. Pegou o Gabriel. 87 já, são 42, né? 42 minutos e meio. Christian, cruzamento. E o gol do Atlético. Gol da virada do Atlético Paranaense com 87 minutos. Abner Vinícius bateu o lateral. Cruzamento do Christian. Julimar desvia. Léo Gomes finaliza e manda para o gol. 2x1 para o Atlético Paranaense. Tem análise ali do posicionamento. Eu nunca entendo nada dessas linhas aí. Enfim, 88 minutos. Vai terminar. Vem o William Santos. Bate o lateral. Bruno Turco tentava o desvio. Christian tirou. Tartar pela direita. Ganhou no drible. Ainda já está dentro da área. Léo Moura. Cruzamento Henrique Santos. Quase a gente consegue empatar no final. Vai ser expulso ainda o Bruno Sabiá. Não foi expulso não. Chega a ser expulso. Cruzamento. Tira a zaga. João Pedro toca. Léo Gomes. Aguilar. William Santos por baixo. Ainda Aguilar. Vai terminar o jogo. Provavelmente o último lance. Tira a zaga do Cascavel. Passe à frente. Matheus Anjos. Ganha. Leva no fundo. Tentava o passe para o Léo Cittadini. Renan atira. Mais um impedimento. Vai terminar o jogo. Gabriel Bernard para Juan. Sai jogando o Cascavel. Léo Moura. Lançamento à frente. Seria para o Natan. Lucas Halter tirou. Abner Vinícius. Manda para a lateral. Vai bater a lateral o Léo Moura. Provavelmente vai terminar o jogo. Henrique Santos. Léo Moura. Para Alessandro Vinícius. Já está no fundo. Tenta o cruzamento e acabou. Resultado previsível, né? Eu imaginei que a gente fosse perder. Estamos com o time todo reserva. Mas não foi ruim o desempenho. Foram 12 remates no gol contra 14. 4x4. Nosso XG foi até um pouquinho maior. Eu não achei ruim, cara. Sinceramente, eu não achei ruim o desempenho. Nosso time todo reserva. O Wesley acabou sendo o nosso melhor jogador do nosso time. Mesmo saindo no intervalo. E realmente ele fez um bom jogo. Mas o mais importante vem na sequência. Já vamos jogar contra o Manaus. Mas nós vamos ter que estudar muito bem o time do Manaus. Eles jogam a Série C, assim como nós também jogamos. A reputação deles é maior. E isso aqui influencia diretamente no jogo. Porque nós jogamos em casa. E é a eliminatória única. É jogo único. Como eles têm a reputação maior. Eles estão melhores ranqueados do que nós. Pela CBF. Nós jogamos em casa. Mas eles têm um empate. 0x0. 1x1. 2x2. Independente do placar. O Manaus que vai se classificar. Então nós precisamos da vitória. E é jogo único. Jogo mais importante até agora da temporada. Como eu já falei. O Campeonato Paranaense fica de lado. Desde que a gente fique entre os quatro. Quando chegar no mata-mata. Aí eu vou começar a me preocupar mais. Que nós temos que ficar entre os quatro. Na fase eliminatória não é tão preocupante assim. Então os nossos focos vão ser todos na Copa do Brasil. Eu vou ter que querer me preparar um pouquinho melhor. Vou ter que estudar o time deles. Eles têm bons jogadores. Esse Robinho aqui é muito bom jogador. Esse Valdemir também é muito bom jogador. Esse Robinho inclusive, se eu não me engano, é do Cascavel. Olha aqui ó. Esse Robinho é do Cascavel. Na realidade, ele ainda está no Cascavel. É um belíssimo jogador. Muito bom. Joga de meio atacante. Joga de ponta. A gente vai ter que dar uma analisada no time deles. E isso vai ter que ficar então para o próximo vídeo. Se você gostou, não esquece do like. Não esquece de se inscrever. E não esquece de ativar o sininho. Para você não perder o próximo jogo. Que vai ser muito legal. Com certeza vai ter bastante emoção. Que vai ser um jogo bem difícil. Um jogo muito importante. Por enquanto eu fico por aqui. Um grande abraço. E até mais. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho